Mano, na nossa aventura de hoje, eu, Mano Lobinho, fiz uma barraca do beijo aqui no mundo do Minecraft, então já pode deixar muito, muito like e já puxa a hashtag beijo, rapaziada. Ativa o sininho aí do canal também pra vocês não estarem perdendo nenhum vídeo. Olá, meus irmãos e irmãs, beleza? E hoje, mano, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft com o meu amigo Mano Jack. Fala aí, Jack. Fala aí, galerinha. Como é que vocês estão? Tudo de boa? Beleza? E seguinte, Jack, hoje eu tenho um super e mega desafio para você, bro. É mesmo, Lobinho? É mesmo? Você tá preparado? Vai topar ou vai arregar? Desafio, desafio, ei. Você tá ligado. É, só que tem um porém. Esse desafio não é só para você. É desafio de casal. Sabe por quê? Porque eu quero ver confusão. Tô zoando. Você tá querendo. Você tá querendo. Você tá querendo. Você tá querendo ter, mano. Você tem certeza que você, mas a sua rua não vai ter uma DR. Vai. Não, você quer caçar intriga? Não, não quero nada, não. A rapaziada aí que quer ver a reação aí da mana Sara. Então, tipo assim, você topa? Cara, eu tenho que ligar e conversar com a Sara pra ver se ela vai topar vincar e fazer isso, né, Lobinho? Uai, mas eu estava trocando ideia com ela, pessoinha. Tipo assim, ela já tá chegando. Não, ela falou que topa pra você? Não, eu não comentei do desafio. Eu falei pra ela vir aqui que eu tava querendo gravar um vídeo com você, mas era de casal. E você sabe que a mana Sara é por causa disso que eu agrado dela, mano. Ela é muita gente boa. Ela gosta de gravar. Gosta de aparecer aí no canal da família Wolf aí, né? Então, tipo assim, eu acho que ela vai topar sim, mano. Certeza. Então, se você acha, né, Lobinho? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Quando ela chegar aqui, nós vamos bater uma ideia com ela, né? E vamos ver, né, se ela vai querer ou não. Se ela aceitar, eu tô dentro. Porque eu gosto de ganhar, né, Lobinho? Então, demorou. Demorou. Você é competitivo que nem eu, né? Então, vamos ver se você vai ganhar esse ganho. E o negócio vai ser o seguinte, hein, Lobinho? O negócio é o seguinte. Já tá rolando um vídeo aí mesmo, né? Já tá gravando, né? Tá gravando? Pode falar. Então, já que tá acontecendo isso também, vou falar pra galerinha deixar aí no comentário. Hashtag um, se elas querem também, que eu faça isso com você, Lobinho. Mas assim, você e a Lobinha, tá ligado? Não, não, não. Mas você nem sabe o que que é. Como é que você já tá falando pro pessoal comentar aí? Ih, você tá achando que é coisa ruim? Já tô avisando aqui. Tá avisando, né? Se a galera quer, faz você e a mana, Lobinha, puxa a hashtag um. Se a galera não quiser, ela vai puxar a hashtag dois. Então, rapaziada, comenta aí se vocês querem ou não. Demorou? E, Jack, eu acho que a Sara tá batendo aqui, mano. Eu acho que é ela. Dá uma olhada lá. Nossa, é ela mesmo, é. Tá aqui. Manos, olha só o que que eu fiz ali, ó. Barraca do beijo. E eu vou fechar o mano Jack, mas a mana Sara lá dentro. E o Jack vai ter que responder algumas perguntas. Já, já vocês vão entender como é que vai funcionar essa barraca do beijo aqui no mundo do Minecraft. E o mano Jack mal sabe o que que vai estar acontecendo. E ele é tão espertinho, né? Que ele já tá ciente aí que vai dar ruim. Aí já tá falando pra vocês comentarem a hashtag um aí. Pra eu também, tipo, me ferrar, sabe? Mas, de boinas. É, Jack. E aí, Lobinha? Tô aqui. Tô aqui fora. E aí, meu jovem? E aí, Sara? Hora de boinas. Então, é o seguinte. É, você comentou pra ela já do negócio que eu tô querendo fazer. Já conversei com ela e ela falou que tá disposta a cumprir esse desafio aí, Lobinha. Então, demorou. Já que vocês não sabem o que que é, chega aqui. Não leu o que tá escrito nessa placinha, por favor. Nessa placinha aí, ó. Vem cá. Vocês dois. Não, ó. Não, não. Não leu não, não. Não leu não, ó. Vai pra cá, ó. Pra entrar aqui dentro aqui, ó. Eu fiz essa barraca aqui. Chega mais. Tô, tô. Então, vou andar de costas, hein. Então, chega mais. Chega mais. Agora, entra aqui dentro. E a Sara também. Vai lá, Sara. Pode ir. Não precisa ter timidez, não. Entra lá dentro mais uma no Jack. Vai, Sara. Não precisa ser tímida, não, sabe? Tenho certeza que vai dar muito bom isso daí. Que você vai gostar. Que você vai amar, pessoinha. Beleza. Agora, Jack. Seguinte. Eu fechei vocês dois aí. Não vai ter como vocês saírem. Você trancou nas dez aqui, Lobinho. E aqui em cima, adivinha o que tava escrito? Que você não leu nem ela? Ah, não tenho nem sei. Nem tenho ideia, Lobinho. É barraca do beijo. Ai, meu Deus do céu. É, e no final vai ter um desafio. Mas... Você gosta, cara. Essa barraca do beijo vai dar um pouquinho de ADR. Eu acho que a Sara vai ficar muito pistola. Porque, Jack, vai lascar pra você, mano. Tipo assim, a galerinha armandou esses nomes lá no meu Instagram. Então, se for aquelas, vocês não me seguem lá. Me seguem, está aí na descrição. E seguinte, Jack. Você vai estar respondendo se você beija ou não essas pessoinhas. Ih, por que a mana Sara está aqui? Porque se você falar que beija, que dá uns pega pegado. Você já sabe o que vai rolar, né, mano? Vai rolar uns cocão baiana aí. Viga de casal e mulher, ninguém mete a colher. É, já estou preparado. Então... Você fica esperto aí, meu. Vai tomar, viu? Eu vou tomar nada hoje. Vai tomar, vai tomar também. Você topou, você topou. Você não é competitivo? Então já manda aí a primeira pergunta aí, Lobinhão. Então demorou. Jack, rei dos pirata. Você beija a Mary Jane. A famosa Mary Jane. Eu acho que todo mundo aí, rapaziada, sabe que a Mary Jane é a namorada do Homem-Aranha. E, velho, a Mary Jane é muito bonita, né? É a Mary Jane, né, Sara? Então, é a Mary Jane. A Sara já está te olhando aí com o olhar. Ih, vai dar merda. Vai dar merda. Cara, eu beijo a Mary Jane sim. Eu beijo a Mary Jane. Você beija? Beija a Mary Jane. Beijo. Ela já está me olhando aqui com a cara de... Você escutou isso, Sara? Tola. E eu... Você beija a Mary Jane? É a Mary Jane. É a Mary Jane, né? Eu acho que até eu, né? O Lobinho também beijava ela. O quê? Não vem tentar queimar eu, não. Olha. Mas, ó, próximo nome aqui, então. Já que você beijou a Mary Jane de Moenas, será que você vai beijar todas as pessoinhas que eu separei aqui, mano? Porque só tem pessoinhas, ou melhor, garotas muito, muito bonitas. Então, próximo nome. Viúva Negra. Olha. Pô, a Viúva Negra, né? Viúva Negra. Aconteceu uma fatalidade com ela nos últimos Vigadores, né? Mas, se eu estivesse lá na era do filme, lá com ela, estivesse no lugar do Hulk, eu casaria com ela. O quê? Teria filho com ela. Porque ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Você ia casar com a Viúva Negra, ia ter uns filhos ainda, então não ia ser só beijo, você ia ainda casar com ela. Não, não, não. Calma. Viúva Negra é sensacional. Ai, meu Deus, não me bate, não, Sara. Não, não. Olha. Olha. Que que é isso, Zé? Não, fica pistola, Sara. Então, você não só dá um beijão de língua, mas você casa. Viúva Negra é sensacional. Eu acho que o nível de paciência da sua arroba já estourou, viu? Segura a onda aí, viu, Jack? Mas, belezinha. Terceiro nome aqui que a rapaziada separou. Mega Fox. Olha, olha, Sara, não me bate, meu Deus. Segura, calma. Nossa, a Mega Fox, mano, é uma pessoinha muito sensacional, né? Mega Fox, aquela que fez o Transformers no mundo 2, eu acho, né? Nossa. Nossa, a atriz, ela é muito bonita, Lobinho. E aí? Você dá uns pega-pega... Eu não pegaria. O quê? Não pegaria. Pinóquio. Pinóquio. Como é que esse tempo pra trás você falava que ela é muito, muito bonita, traente, e agora você tá falando que não pega? Mas eu não pegaria. É sério? Se a Mega Fox estivesse aqui nesse exato momento, você não ia dar uns pega nela? Não pegaria, Lobinho. Ah, não, velho. Então tá, né? Você tá falando que não pegaria? Que pena. Houve boatos aí que ela tava querendo pegar o C. Não, deixa ela. Deixa ela. Ó, penúltimo nome. Angelini Jurim. A que fez o filme Srs. Srs. Smith. É, essa pessoa aí mesmo. Que era ex-mulher que se separaram, né? Ela é do Brad Pitt. Eu não sei se separaram. Ó, você tá atualizado, hein? É ex, era casado. Que isso? Então você tá atualizado aí. Então você já pegava ela, né? Mas essa aí eu até caso, viu? Nossa. Você até caso. Ó, Jack. Essa aí eu caso. Eu acho que eu vou dar até licença. Olha só. É a tabulada. Ô, mano, eu não quero nem ver esses dois, não. Não quero nem ver. Não quero nem ver. Ih, eu acho que o Jack vai apanhar ali, rapaziada. A manhã vai dar uns poucos. Aí, Sarah, não faz isso, não. Não, Sarah. Caraca, Zé. Ô, Jack. É, Angelina. O Lobinho tá querendo. Tá querendo. Eu não. Foi os mansos que separaram aí esses nomes aqui, uai. Não pode. Não pode. Não pode. Isso é só não importa. Pode ficar de boa. Que boa. Nossa, mano. É. Então, beleza. Último nome, Jack. Pode falar, Lobinho. Você pegava a Super Gil. Cara, eu não conheço. É parente do Superman, Zé. Você nunca assistiu a série na Netflix? Não, já ouvi falar, mas nunca vi. Então, você não pegava. Ô, mano, ela é uma gracinha de pessoa, viu? Não, mas você nunca pegava. Você não pegava porque você não viu ela? Não pegava, não. Não pegava, não pegava. Ah, então tá, né? Eu já vi, né? Mas, beleza. Agora. Eu já vi, tipo, capa, assim, lá. Super Gil lá, na Netflix e tal. Acho que tem na Netflix, né? Tem. Tem uma série na Netflix, mas... Então, aí eu vi a capa lá dela, pá, pum, né? É, mas não. Não pegava. Você não pegava, então. Cara. De boinas. Agora é o seguinte. Último desafio. Como é barraca do beijo? E como a sua roupa está muito pistora com você? Hum. Eu tava pensando aqui em vocês dar uns pega aí. Só que, velho, eu acho que isso não vai rolar, né? Eu acho que isso não vai rolar não, né? Eu tô vendo. É. Sinceramente, ela já tá aqui pis... Ela tá muito bolada com você. Só que tem um porém. Poupa sua, isso é poupa sua. Só que tem um porém, Jack. Eu só posso soltar vocês dessa barraca do beijo assim que vocês dão um beijo. Cara, então ela vai ficar aqui até amanhã, eu acho, porque... Isso daí. Olha a cara. Olha a cara que ela tá me olhando. Olha, só o olhar dela eu já tô com medo. Uma dica que eu dou pra você, meu amigo. Consola aí a sua roupa. Toca uma ideia com ela. Enquanto isso, eu vou lanchar. E quando você estiver disposto aí a dar uns pega... Não, não. Pode tirar nada aqui, senhor. Eu vou te mostrar aí. Anda, anda, anda. Ó, pode parar. Vem cá, vem cá. Vai ficar aí um bom tempo, ó. Vem cá, rapaz. Pode parar. Anda logo, troca ideia com ela aí. Consola ela. Dois mil anos depois. Rapaziada, já passou um bom tempo aí. Acho que já tá de noite. Eu dei uma cochilada ali, ó. Anoiteceu. Viu, Jack? Vai. Lobinho! Lobinho! Opa! E aí? Cara, eu tô pistola contigo, viu? Não, não, não. Você falou que ia topar o desafio, agora não vem e fica bolado comigo, não. Mas seguindo. E ela aqui, eu e a Sarah já tá de boa, mas... Já estão de boa? Cara, eu vou fazer uma coisa pior contigo e a Lobinha. Você pode fazer, Jack. Ô, Jack, você é competitivo, mano. Então, você aceitou o desafio. Cara, isso é legal, legal. Mas eu vou fazer coisa pior. Tá, tá, tá. Então, já que você quer sair aí, então dá um beijo logo nela. Pronto. Pode abrir aqui. Não, não, não. Não é serinho, não. É beijo de língua. Já foi beijo. Já foi. Não, não, não. Aí não, Lobinho. Aí não. Você não vai dar um beijo de língua? Você tá com vergonha até agora? Não, não. Então dá mais outro serinho aí. Dá outro serinho pra finalizar. Já foi, mano. Não. É barraca do beijo. Beijo. Não serinho. Beijo é o quê? Beijo é o quê? É beijão. Não é serinho. Se tivesse escrito barraca do serinho, era serinho, cara. Já foi, mano. Já chega, mano. Tá aqui a maior cota aqui. Anda logo. Ó, eu vou voltar, vou voltar. Tchau. Ficutiza essa arminha aí em mim. Anda logo, dá outro serinho. Já foi. Aí. Beleza. Beleza. Então, soltei vocês dois. Agora você vai partir dessa pra piola. Vou seu nariz, Zé. Sai de mim. Mas, rapaziada, essa foi a nossa aventura de hoje. Se por acaso vocês gostaram aí, deixa aquele likezão no vídeo. Vou fechar aqui a porta aqui pro Jack não entrar, beleza? E seguinte, mano. Se vocês querem ver o mano Jack dando um beijão de língua na rouba dele. Porque até hoje ele nunca fez isso. Até na hora que eu espionei ele. Eu nunca consegui pegar ele assim num fraga beijão nela de língua mesmo. Zé, deixa muito, muito like. Porque a gente vai estar espionando esses dois. E vamos estar pegando essa cena, rapaziada. E lembrando pra vocês que é vídeo novo todo dia no canal. Me segue aí no Instagram que está aí na descrição. E é isso daí, bro. Fica com Deus. Um grande abraço aí do Mano Lobinho. Falou aí e fui. Tchau, tchau. Opa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.